Na aula de hoje a gente continua, é a aula 5 do curso gratuito sobre lógica. Hoje vamos tratar da disjunção inclusiva, ou seja, o conectivo ou. Mas como é um curso, a gente sempre revisa um pouco o que a gente já viu e depois avança no conteúdo. Vamos lembrar então o que é uma proposição simples. Olha só, letra A. Será que vou ser aprovado no concurso? Isso é uma proposição? Se você está acompanhando o curso, já sabe que não é porque aqui é interrogação. E a proposição precisa ser declarativa. Tem que declarar. E ela precisa de sujeito mais predicado. Nesse caso tem, mas é uma pergunta. Ele não é goleiro do Bangu? Aí sim. Ele não é goleiro do Bangu? É uma proposição porque é declarativa, tem sujeito e predicado completíssimo. E é importante. Precisa ter apenas um dos valores lógicos, verdadeiro ou falso. Aqui, João fez 18 anos e não tirou carta de motorista. É uma proposição? Sim. Só que é uma proposição composta, porque tem um conectivo E. Então, proposição a gente pode chamar de proposição Q e proposição P e proposição Q. Sendo que essa aqui é negativa. Então, uma proposição pode ser afirmativa ou negativa. E a gente pode transformar afirmativa na negativa e negativa na afirmativa. Baixar ao Assad é presidente dos Estados Unidos. É uma proposição. O valor lógico dela é falso. Não é isso? É falso. Para tornar a verdade, o que teria que acontecer? Não é presidente dos Estados Unidos. A negação que é o nosso modificador. Vai embora daqui. É uma proposição? Não. Você já sabe. Olha só. Imperativo. Não pode. E pegue suas coisas. Também não é. Porque é aberta. Não tem sentido. Precisa de sujeito e predicado. Então, quais são os nossos aqui? Aqui. É. Aqui é, né? E aqui também. Certo? Qualquer dúvida, volte à primeira aula. Assista novamente. Tem vários exercícios que isso vai te ajudar a entender. E definitivamente não errar mais questões de lógica. Vamos continuar aqui nossa revisãozinha. A conjunção entre duas proposições compostas é verdadeira se... Olha, a conjunção entre duas proposições compostas é verdadeira se... Então, a gente viu isso na aula anterior, né? Se eu tenho P e Q... P e Q é verdade quando... Você lembra? Precisa ocorrer verdade nas proposições P e Q. Só quando as duas são verdade é que P e Q é verdade. Lembrando a nossa analogia da luz em série, né? Você lembra lá da luz em série que eu fiz com você? Tá na aula anterior, né? Tem aqui e tal... Aí só vai funcionar se as duas estiverem funcionando. Então, não pode ser essa. Os valores lógicos de ambas proposições serem falsos. Se o valor lógico somente de uma for verdade também não pode ser essa. Se ambas as proposições estiverem valores lógicos verdadeiros, corretíssima. Corretíssima, resposta da letra C. E aí, de novo aqui está errado. Também está errado, certo? Então, não é só neste caso. É que a conjunção P e Q, né? P e Q é chamado de conjunção. Conectivo conjunção. Aqui uma dica para concurso, gente. Olha só. Tem uma questão aqui. Ela é gigantesca aqui na descrição. Está aqui o comando que você precisa perceber e as sentenças que você vai precisar julgar. Aqui já é a solução, tá? Então, se você for esperto, você vai logo aqui. Com base nessas informações, julgue os itens seguintes. Considere a seguinte sentença. Então, você já tem aqui. Você vai ter que considerar o que é a sentença aqui. Ora, se você está falando de proposição, aqui você vai ter que ver o que é a proposição e o que não é. Se você for ler aqui, você vai perder um tempão. Você pode até ler uma coisa rápida. Faz uma passagem rápida para ver se não tem nenhum comando. Está só descrevendo o que é. Para aquele que está zerado, vai poder até ajudar. Mas para quem já está estudando, que nem você, Então, eu acho que você já ganha muito mais tempo olhando aqui quem é a proposição e quem não é. Então, olha só. Interrogativo é proposição? Não. Então, a vida no planeta Marte, o Acre é um estado da região Nordeste. Dá para dizer que é VOF? Dá. Dá para negar? Dá. É declarativo? É. Então, proposição, proposição. E aqui, é proposição? Não. Porque você traduz isso aqui assim, ó. Ah, mas tem o C, então. Calma, gafanhoto. Mas você presta atenção aqui, ó. É. Qual o número que é menor que 2? Isso é uma pergunta. Qual o número mais 3 é maior que 1? Isso é uma pergunta em forma matemática. Então, se é uma pergunta, então não é. Só é a proposição aqui e aqui. São duas proposições simples. Tá bom? Fechou? Beleza. Tabela da verdade. P ou Q. Que, normalmente, quando a gente vai trabalhar a disjunção inclusiva, a gente vai logo para a tabela da verdade. Aí, eu queria chamar novamente a atenção para a nossa analogia do circuito elétrico. Certo? Então, vamos construir essa tabela da verdade. P ou Q. O que acontece? Agora, a nossa corrente, ela vai se dividir. Ela passa aqui e ela se divide em duas. Tá? Então, tem que chegar aqui de novo. Certo? Então, olha só que interessante. A gente trabalha sempre com a ideia da possibilidade. V, 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 F, 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 V, F, F. Tá? As quatro possibilidades. Lembrando que a gente tem assim, ó. Duas V, F, V, F, V, F. Lembra dessa arvorezinha? Pois é. É assim que a gente constrói. Então, tá aqui. O que significa esse V? É se passa ou não corrente. Então, imagina o seguinte. Se as duas estiverem passando corrente, chega a corrente de volta aqui para fechar o circuito? Chega. Então, é verdade. Se uma queimar, primeira queimar, né? Essa daqui queimar e essa aqui funcionar, por mais que não passe aqui, a corrente dá a volta por aqui e chega também. Então, é verdade. Se a corrente passar por essa, mas não passar por essa, vai chegar aqui? Vai. Então, mesmo que a primeira não funcione, a segunda funcione, ou que a primeira funcione e a segunda não funcione, vai chegar. Vai iluminar, como eu falei na aula passada. Só não vai chegar a corrente quando as duas estiverem não funcionando, queimadas, danificadas. Quando as duas falsearem. Aí, só nesse caso é que ocorre isso. Tá? É só nesse caso que ocorre isso. Então, olha só que diferença. Lá, na P e Q, só se as duas estivessem funcionando. Aqui, na P ou Q, na proposição P ou proposição Q, uma pode, a outra pode, ou as duas podem. Só não vai dar certo, só vai ser falso, quando as duas não estiverem funcionando. Ou seja, vai ser falso quando as duas forem falsas, e vai ser verdadeiro, em qualquer outro caso, VV, VF ou FV. A proposição P ou Q é verdadeira, se uma das proposições P ou Q é verdadeira. Se P e Q ambas são falsas, então, P ou Q é falsa. Foi o que a gente chegou aqui, observando a nossa situação analógica, análoga, melhor dizendo, do circuito paralelo. Tá? São duas lâmpadas paralelas. Certo? Vamos, então, analisar essa situação aqui. Carlos fala francês, João fala alemão. Vamos montar a tabela da verdade para Carlos fala francês ou João fala alemão. Repare. Se for verdade que Carlos fala francês e for verdade que João fala alemão, então é verdade que Carlos fala francês ou João fala alemão. É verdade. Acontece. Olha só. Se Carlos fala francês, mas o João não fala alemão, ainda continua sendo verdade se Carlos fala francês ou João fala alemão. Então, também é verdade. Entendeu? Mesmo que Carlos não fale francês, mas João fale alemão, continua sendo verdade que Carlos fala francês ou João fala alemão. Porque ocorre um deles falar, ou os dois. Então, verdade para os dois falam ou só um deles falam. Agora, se Carlos não fala francês e João não fala alemão, então, evidentemente, é que é falso. Dizer que Carlos fala francês ou João fala alemão, já que nenhum, nem Carlos fala francês, nem João fala alemão. Está aqui a nossa tabela da verdade. Certo? Para você analisar. Aí, gravando, é falso se os dois forem falsos. e qualquer outro caso significa que é verdade. Então, vamos lá fazer um exercício aqui para entender. Se P é uma proposição verdadeira, então, se P é uma proposição verdadeira. Então, vamos começar a analisar aqui a tabela da verdade. Então, P. P é uma proposição verdadeira. Certo? Aí, eu tenho o Q. Quais são os dois casos que o Q pode assumir? O Q pode assumir F. Ou, melhor, o Q pode assumir V e o Q pode assumir F. Aí, eu tenho P e Q e P ou Q. P e Q só é verdade quando os dois é verdade. Então, o resto é falso. P ou Q, se um ou os dois forem verdadeiros, então é verdadeiro. Então, se P é uma proposição verdadeira, P e Q só é verdadeiro se os dois forem verdadeiros. P e Q é verdadeiro qualquer que seja o quê? Não. Tem que ser os dois. P ou Q é verdadeiro qualquer que seja o quê? Sim. Correto. Qualquer que seja o quê? P ou Q é verdadeiro. Então, resposta, letra B. P e Q é verdadeiro só se Q for falsa? Também não. Tem que ser verdade. P ou Q é falsa qualquer que seja o quê? Também não. Tá? Então, olha só. Você, com base no que eu já ensinei, já está começando a pensar de forma lógica para resolver as questões, montando a nossa tabela da verdade. Tá? Preciso ter calma, fazer vários exercícios, colocar a tabela do seu lado, montar você mesmo e aí você vai aprendendo. olha só aqui, tabela da verdade, P aqui, um triângulo tem três lados? Verdade. Blumenau é um estado? Verdade. Um triângulo tem três lados ou Blumenau é, aqui está errado, é um estado? Sim. É verdade. Então, quando for ver, ver, é verdade. Sacou? Quando for viver, é verdade. O Sol é uma estrela? Verdade. A Terra é uma estrela? Falso. O Sol é uma estrela ou a Terra é uma estrela? Verdade. Porque o Sol é uma estrela. Mesmo que aqui seja falso, aqui é verdade. Então, ok, continua sendo uma proposição verdadeira. Por mais que aqui seja falso, entendeu? Compreende? Você tem que compreender o porquê. Vamos, então, aqui para a negação do conectivo ou. E aí, começando a dar passos cada vez mais fortes. Pedro é mecânico ou Tiago é arquiteto? Qual é a negação disso? Aí a gente vai para uma leizinha que é o seguinte. A negação da disjunção inclusiva é a negação decora por enquanto e a gente vai aprendendo aos poucos, tá? É a negação de P e a negação de Q. Então, seria aqui, Pedro não é mecânico e Tiago não é arquiteto. Isso é a lei de Morgan. A gente vai entender um pouquinho cada vez mais. Quando a gente vai aprendendo algum assunto novo, às vezes a gente precisa só decorar e depois a gente vai explicando os porquês. Senão, a aula fica muito grande e aí você pode acabar se desinteressando. Mas, de forma rápida é a negação da disjunção inclusiva é igual a negação de P e a negação de Q. Então, seria Pedro não é mecânico e Tiago não é arquiteto resposta letra C. Certo? Por enquanto, grava. Futuramente, eu prometo que a gente vai ver a aulinha aí mostrando o porquê. Então, falando aqui da lei de Morgan, a primeira é o seguinte, a negação da conjunção é negação de P ou negação de Q. Negação da disjunção inclusiva é igual a negação de P e a negação de Q. Então, você nega cada um e troca de E para O e troca de O para E. Certo? Beleza. Como é que a gente pode mostrar a negação de P ou Q? Passa a seguinte pergunta, o que que faz que a proposição dada seja falsa? Então, eu já antecipei para você, né? Uma proposição P ou Q é falsa quando os dois componentes são falsos. Lembra? Se eu tenho lá tabela da verdade PQ P ou Q quando é que é VF aliás, VV VF FV e FF quando é que P ou Q falseia? quando as duas são falsas. Tá? P ou Q falseia quando as duas são falsas. Então, o que que vai acontecer aqui, ó? João é pedreiro. O que que falseia isso? João não é pedreiro. Então, se aqui eu tenho P, aqui eu tenho o não P. Aí, Manuel não é carpinteiro, né? Manuel não é carpinteiro. Isso é o que deixa falso. Caso, caso a gente assuma o valor lógico verdadeiro pra eles, tá? Então, quem é esse aqui? É o não Q. E do ou passa pro E. Do ou passa pro E. Por quê? Pra falsear, João não é pedreiro e Manuel não é carpinteiro. Se não, recai na verdade aqui, tá? recai na verdade. Para que são passos lógicos. Então, mais uma vez, a negação de P ou Q é igual a negação de P e a negação de Q. Tá? Se aqui for verdade, pra falsear, os dois tem que ser falsos. tá? Se aqui é falso, os dois tem que ser verdade. Também pode ser assim, né? Mas, eu peguei esse caso aqui. Assumindo que aqui é verdade, como é que eu nego isso? Transformando em falso aqui, transformando em falso aqui e transformando em falso aqui. Pra ser falso, tem que acontecer o quê? João não ser pedreiro e Manuel não ser carpinteiro. Porque se um ou outro for verdade, então é verdade essa parte aqui inicial. Tá? É isso que você tem que começar a compreender, começar a entender os porquês. É claro que futuramente você pode só decorar, resolve sua vida. Mas agora, fundamenta, tá? Entende, coloca no teu cérebro os porquês. Então, essas regras são facilmente comprovadas, né? Essas que eu falei da lei de Morgan, com a construção de tabela verdade. Mas, por enquanto, a gente não vai atrás disso, tá? Então, pra negar uma proposição composta pelo conectivo E, devemos negar os dois componentes e trocar por OU. Pra negar uma proposição composta pelo OU, devemos negar os dois componentes e trocar pelo conectivo E. Beleza? Resumiu? Bota na mente. Qual a negação da proposição durmo e não fico cansado? Então, aqui eu tenho P, e aqui eu tenho o quê? P e Q. Então, a negação de P e Q vai ser a negação de P ou a negação de Q. Então, negando durmo é não durmo. Ou, a negação de não fico cansado é fico cansado. Aplica tranquilamente e você transforma. Ok? O que é que falseia durmo e não fico cansado? É, não durmo ou fico cansado. Isso falseia isso daqui. E é por isso que é a aplicação da lei de Morgan. Tá bom? Bora pra próxima aqui. Considere a afirmação. Ontem trovejou e não choveu. Uma afirmação que corresponde a negação lógica vai ser o que? Aqui é o nosso P e Q. Então, quem é o não P? É ontem não trovejou aí do E vai pro ou não Q. Choveu. Choveu. Ontem não trovejou ou choveu. Ontem não trovejou ou choveu. Ontem não trovejou ou choveu. Tá aqui. Resposta letra D. Beleza? Lei de Morgan vai entrando aí na corrente sanguínea. A negação da proposição Carla sai para trabalhar. Isso aqui é o nosso P. E o marido cuida das crianças. É o nosso Q. Vai ser negação de P e que vai ser o quê? Não P ou não Q. Carla não sai de casa para trabalhar ou deixa eu botar outra cor aqui para nossa resposta. Carla não sai para trabalhar ou o marido não cuida das crianças. Carla aqui sai aqui sai não não sai de casa ou e sai cai fora ou o marido cuida cai fora não cuida pronto. Olha só como eu vou eliminando já vou logo cortando certo? É para ganhar tempo mesmo. Aqui é resolução já em ritmo de resolução para concurso. Aplicação direta de lei de Morgan não vai errar nunca mais hein? Uma negação lógica para afirmação João é rico ou Maria é pobre então é P ou Q negação de P ou Q vai ser a negação de P e a negação de Q então é aí vamos mudar aqui a cor João não não João não é rico e Maria não é pobre é pobre aqui sai fora fora ok João não é rico ou Maria não é pobre resposta letra D depois em aulas futuras a gente vai considerar outros equivalentes mas por enquanto eu estou trabalhando só essa formulação mais simples aqui certo? beleza? vai ser gravando mentalizando isso a negação da frase o cachorro late o cachorro late é P e o sapo não voa como é que eu nego isso? como é que eu nego P e Q vai ser não P ou não Q cachorro não late e o sapo voa trocar aqui vou negar não voa é voa então cachorro não late ok ok cai fora e o sapo voa não voa tem que ser E ou tem que ser ou então resposta letra C cachorro não late ou o sapo voa aí agora aqui eu já não estou mais nem explicando eu estou indo direto logo na aplicação direta da lei de Morgan foi para corrente sanguínea já faz tranquilamente foi para corrente sanguínea já faz tranquilamente bom então é isso a nossa aula de hoje você já acompanhou até a quinta aula vamos agora para a sexta avançando fazer esse curso básico para que você tenha uma boa estrutura lógica para você resolver questões começar a ter coisas mais complexas lá no futuro tá bom espero que você tenha gostado por favor curtir compartilhar comente aí se você está gostando do curso eu estou querendo aí me esforçar bastante e aí a gente está pensando em disponibilizar cada vez mais para você questões de lógica preparação para aí você se está bem ok até mais e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.